Olá, amigo! Olá, amiga! O cabelo tá muito seco e a grana tá curta? Eu vou ensinar pra você uma hidratação que você pode fazer o que você tem na sua casa aí, na sua cozinha, pra hidratar os seus cabelos, tá? Não tem cabelo ruim, tem cabelo mal cuidado, ó! Você vai pegar aí, ó, uma colher de sopa de iogurte natural, tá? Vou colocar aqui, ó, iogurte, maionese, uma colher de maionese, tá? Maionese, óleo de coco extra virgem, uma colher de sopa e uma colher de mel, tá? Mel dá brilho nos cabelos, tá? E aqui nós vamos mexer tudo isso aqui, ó, misturar bem mesmo, tá? Ó, fazer um cremezinho, tá? Meu óleo de coco, ele tava meio durinho, tá? Ele tava na geladeira, tá? Mas se você quiser, você pode pôr ele um pouquinho também no micro, que não muda nada. Olha só esse creme que fica, se lava o seu cabelo, tá? Com shampoo que você tá usando aí, de preferência, um shampoo pra cabelo seco, né? Pega e passa esse creme em todo o seu cabelo molhado, faz massagem e deixa agir mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Depois, enxágua bem os seus cabelos. Faz esse procedimento pelo menos duas vezes por semana. Espero que você tenha gostado da nossa dica rápida de hoje. Um abraço e até a próxima dica!